Me mete aquele... aquele pedinho... Oh, foda-me! Olha que eu parto a máquina! Tira umas fotos! Está a tirar fotos! Vem-te mesmo na cara! Está a tirar fotos, olha! Esses fotos! Sorri, sorri para aqui! Tira umas fotos! Foda, deixei João Carlos aí, vai! Sempre a pegar com o homem! Olha aqui! Ah, eu vou estigar já! Pfff! É? Isso eu vou ouvir! Eu vou que já tenho as meias! Eu vou assistir! Eu vou assistir! Foda! Foda! Vou subir! Foda! 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 Tudo bem? Se fosse um passo, já te senta. Contorna. Cruzada. Mais duas metros de cruz das, tudo bem? Ainda. Começou o trebuto. Volvemos. Vem a espressiona. Volta para a mão. Volta para a mão. Vou para a mão. Ainda. 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 Tá com a maté. Passada é só. Ainda ou a cam ağzón. Fala... Falta puro. Fala. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.